Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é o Diácono Marcelino Araújo. Hoje é domingo, dia 10 de julho de 2016 e esta é a leitura bíblica diária. Gênesis capítulo 7, 8 e 9. Seja bem-vindo. Depois disse o Senhor a Noé, Entre a tua e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, todo o gado conforme a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé, na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Quinze côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim, foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra cento e cinquenta dias. Capítulo 8 E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado, que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de cento e cinquenta dias, e as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando, até ao décimo mês, no décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias, e tornou-a a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voou, voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, do primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, nos vinte e sete dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca, tu, com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave, e de gado, e de todo réptil, que se arrasta sobre a terra, traz-o fora contigo. E povoem abundantemente a terra, frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Capítulo 9 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós, e o pavor de vós, virão sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos, são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves e de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem um poço nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim, e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros e em seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, Maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias da vida de Noé, 950 anos, e morreu. Bom, fim daqui a leitura destes três capítulos de hoje. Espero que você goste, você que está vendo este vídeo. Se você gostar, dê um like aí neste vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Se você não gostar, dê um dislike aí, no joinha apontado para baixo, ok? Comente, faça seu comentário aí. Eu aceito... Eu aceito opiniões, dicas, tá bom? Comente aí, abaixo deste vídeo. Também na descrição deste vídeo, aí abaixo, tem o endereço dos meus blogs, onde falo também de fé, onde falo também das escrituras, da palavra do Senhor. E tem também um grupo do Facebook, mensagens que edificam, onde nos juntamos ali, alguns irmãos, para compartilhar mensagens, palavras, testemunhos de edificação para a fé mútua. Então, se você achar interessante, faça uma visita, se você quiser, solicite sua participação ao grupo, vamos avaliar. e se assim for, estaremos, então, adicionando você ao nosso grupo, mensagens que edificam, do Facebook, onde compartilhamos bênçãos da parte do Senhor, tá bom? Então, obrigado por ver o meu vídeo, dê um joinha aí, comente, compartilhe, que Deus te abençoe, e até amanhã, até a próxima leitura. Fique com Deus, um abraço, tchau. Tchau.